E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander E se tem Bandai no jogo É porque é japonês, né? E eu trouxe aqui hoje um clássico De Playstation 2 Eu vou deixar vocês aí com a abertura, não vou falar nada Eu sou o Danet Vander Eu sou o Danet Vander Então é isso aí, né? D.O.N, Dragon Ball, One Piece e Naruto Esse aqui é aquele jogo japonês Que você tem no seu Play 2 Que você vai apertar X para escolher os bagulhos O que acontece? Ele volta Porque Eu não sei por que O japonês tem que apertar a bolinha, viu? Mas aqui é um joguinho De plataforma Estilo Estilo Super Smash, né? E tem um narradorzinho aqui Que ele lê uns bagulhos Muito loucos Quer ver? Escuta isso aqui, ó O que é Hachatiki? Bom, mas vamos lá Vamos jogar aqui um pouquinho Caramba, qual que é agora? Eu acho que é esse aqui Deixa eu ver se é esse aqui, meu Não, não é esse aqui, não Mano Eu não preciso nem falar, né? Que o Os carinhas do universo Dragon Ball Ia Putz Ia humilhar os caras aqui, né, mano? Mas Tá aí, né? Bom Deixa eu trocar aqui Eu vou Com o Gohan, né? Porque o Gohan é É o Gohan, né, mano? Vamos lá Vou colocar o Naruto O Zoro E quem mais? Vamos colocar um Um aleatório aqui Outro Naruto? Vamos escolher uma fase da hora aqui, vai Cadê? Dragon Ball? Dragon Ball, né, mano? Dragon Ball E ele é um estilo, assim, de De quando entra Os pugilistas, assim O FC Que os caras entram Ah, que lixo Naruto de azul Bom, mas vamos lá É legal o esqueminha ali de De placar Porque ele é Conforme você vai Bater nos carinhas O seu aumenta E o dele diminui Opa Já deu um especial aqui Que você Você consegue Dar o especial Segurando bolinha Aí o quadrado Dá um ataque especial, né? O ataque normal Desculpa E o O triângulo Ele Ih, caraca Tomei aqui Puta merda E o triângulo Ele dá um especialzinho Aqui, ó Uma 5 E o bolinha Dá um Um especialzaço E o X Pula Ai, caramba Tomei bonito Ali você pode ver que o O carinha que tiver maior É o que tá Batendo mais, né? O que tá Zoando todo mundo ali, né? E o que tiver menos ali É o carinha que tá pior, né? Toma uma 5 Aqui, Naruto Puta, esse Naruto aqui Tá vacilando Eu queria Mano Eu acho que se pegar Essas bolinhas vermelhas Aqui Que você Tem uma hora que eu Dou um boost Aqui Eu viro Cadê? Não, esse O R2 aqui defende Ih, meu botão travou Vou carregar aqui, ó Putz Toma essa É E daí tem uma hora Que ele dá um boost E o legal disso aqui É, mano Dragon Ball Naruto E One Piece, né? Opa Tá, vai acontecer alguma coisa Ah, eu tô com Quando eu tô com essa asinha Eu ganho pulo duplo Eu quero ter um outro Especialzinho aqui também Que Que me deixou Com gravidade Com mais peso, né? Toma na cara, Zoro Você que tá Metendo louco aí E tem um tempinho ali embaixo, né? Pra Tem modo de tempo e Aí, agora Deu boost, ó Virou sayadinho Putz, é agora Tchau, Zoro Tchau, você E daqui é legal Pra jogar de dois, né, mano? Com os amigos e tal Putz Dá pra Dá pra Dar uns jogos Daora aqui Passar a tarde inteira Jogando Também dá pra Tem o modo campanha, né? Que dá pra você Liberar os personagens Aí acabou, ó Todo mundo morreu E eu ganhei, né? Porque Boa E tem o modo campanha Eu acho que dá pra Liberar os personagens Porque Tem o Majin Buu Aqui também O Majin Buu Do Dragon Ball E tem Tem o Trunks também Mas eu não consegui Liberar ainda Bom, vamos mais uma Aqui Agora eu vou com Com o Goku, né, mano? O Goku O Naruto E Luffy O Luffy também É meio apelão Nesse Nesse jogo Aqui Vamos escolher Essa aqui Essa tela Que é da hora E mano Esse jogo É muito top Você tem que jogar Nossa O Goku já meteu Adikidão Aqui, mano Você tá maluco, cara Eu não sei Tem gente aí Que fala Que Não, velho Nada contra Assim, né? Não vai Dar dislike Só porque Minha opinião Não é igual A sua Mas Mano Tem gente Que fala Que Naruto É melhor Que Dragon Ball Cara Mano Não Não, cara Não E eu não vou Só falar Assim Dragon Ball É melhor E E é isso Não Porque tipo Dragon Ball Velho Tem Tem muito mais História Assim, ó Dragon Ball Foi lançado Primeiro Então tem Tem mais gente Que conhece Dragon Ball Foi exibido No Brasil Lá na década De 90 Mano Já passou No SBT Na TV Globinho Na Band E E Já teve filme No cinema Cara Então Olha aqui Tem um especialzinho Legal Tem um bastão mágico Do Goku Então, velho Naruto não é melhor Que Dragon Ball Cara Você me desculpe Mas Você Tá maluco Cara Naruto não é melhor Que Dragon Ball Nunca Bom Voltando pro jogo Aqui Tem vários jogos Desse estilo Tem o Digimon Rumble Arena Que eu vou deixar Um link aí Que você quiser ver Puta Maravilha Esse Edding É isso aí Tem também O Das Tartarugas Ninja Eu vou mostrar Mais pra frente E eu ganhei Goku Né mano E esse jogo É muito legal Na campanha Também Você vai jogando Com vários carinhas Diferentes Tem várias Várias telas Diferentes Também Você vai liberando Umas imagens Também Que Quando você vai Passando de fase Você vai ganhando E É isso aí Tem vários bagulhos legais Espero que você tenha gostado Do vídeo Um abraço E Falou Até mais